Fala, fala galera! Bom dia! Olha eu aqui de novo aí, o Pedristrini mais uma vez. Primeiramente, eu gosto de começar os vídeos agradecendo o carinho, respeito aí pelos colegas que tem comigo, né? Que falam um pouco sobre o nosso hobby. Pessoal, vamos ao que interessa, né? Que é dica de manejo. Eu tinha feito um vídeo recentemente falando do Babilônia, que tá entrando na muda de pena. E eu falei que eu não gosto muito do sistema de gaiolinha encapada. É uma opinião minha, eu particularmente não gosto. Eu prefiro que o passarinho fique no voador fazendo a muda, né? Ele faz por partes, um pouco mais demorado, mas ele faz. O problema, galera, é que a abençoada da gaiola encapada funciona muito. Por que que eu tô dizendo isso? O Babilônia tava no voador, então aqui ele tem um espaço maior pra se exercitar. Só que a fêmea dele saiu de muda. A fêmea dele tá piando demais, demais. Então ali, ele tava demorando. Ele caía a pena um dia, ficava dois, três sem cair pena. Então ele ficou oscilando muito. Tive que fazer o quê? Aderir ao sistema de gaiolinha encapada. E funciona, pessoal. É assim. Coloquei o Babilônia em quatro dias encapado. Olha aqui, eu vou tirar aqui pra vocês verem agora, ó. Que eu vou tratar dele. Olha isso. Olha o tanto de pena. Não sei se dá pra vocês verem. Tá no branco aqui, pra vocês verem mesmo. Tá vendo? Fora as penas na gaiola ali. E ele tá caindo de uma vez, ó. A cabeça já tá careca. Quatro dias ele já caiu muito, 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 pessoal. Realmente funciona. E aquela coisa. Eu gosto de fazer o que dá certo, né? Quando funciona, eu vou lutar contra. A gente até tenta fazer algumas coisas do nosso jeito. Mas fazer o quê? Se o bicho gosta, sim. Se é melhor, vamos tentar seguir. Olha o tanto de pena. Vocês estão vendo? Muita pena, galera. Então, o que eu vou fazer agora? Apesar de não gostar muito, porque eu falo, limita muito o passarinho. Eu gosto que ele fica fazendo exercício. Só que quando ele tá numa muda de pena, ele mesmo limita as atividades dele, né? Porque ele entra no estágio febril. E na gaiolinha, ele fica mais à vontade, apesar de não parecer. Então, ele se sente mais confortável, onde ele despenca de uma vez, que foi o que aconteceu agora. Então, repetindo. Eu gosto de fazer o que dá certo. Tava no voador, eu fiz o vídeo pra vocês falando, que eu prefiro. Ele já fez a muda aqui, já comigo, antigamente, né? Só que agora, a questão dele ter saído da minha mão e ter voltado com outra fêmea, não deu certo dessa vez, não. Então, é aquela coisa. A gente tem que arriscar. Tem que mudar. Mudei a mexida. Coloquei. Troquei ideia com alguns colegas mais experientes. E aí, o resultado. Já tá numa muda linda. Já tá caindo bastante pena. Até o rabo já começou a cair, galera. Pena da asa. Né, meninão? E um detalhe importante, pessoal. Ele faz a muda cantando isso pra sair. Se a fêmea dele piar lá na frente, eu tentei pôr ela mais longe, mas ela tá ali. Se ela piar ali na frente, ele entra cantando. Não muito. Mas ele responde pra mostrar que ele tá aqui. Então, galera. Fica a dica, né? A gente tem que sempre falar também. Não adianta falar. Não, vou insistir no voador, que eu gosto assim, gosto assim. Não. Não deu certo dessa vez. Vamos tentar o método mais usado aí. Que todo mundo comenta que tem mais resultado. E realmente, de fato, tá aí, ó. Comprovado. Daí, olha, encapada. Com o trato regrado, pessoal. Tem que pôr um trato, assim, ó. Violento. Semente, farinhada, pedra mineral, ração extrusada. Olha lá. Osso de ciba. Então, o trato tem que ser importantíssimo também, né? É importantíssimo nesse momento. Tem que ser forte, porque o passarinho tá debilitado. Então, não só pra ele, tá, pessoal? A fêmea também precisa de um trato forte. Então, fica a dica aí. Você que tá com um passarinho aí, que tá com um problema pra entrar na muda de pena. Um sistema eficaz é encapar ele. Deixar encapado no lugar meia-luz, tá vendo? Não muito escuro, mas meia-luz ali. Fica assim o dia inteiro. Que realmente ele vai cair. Tem pessoas que entram com medicação pra ajudar. No meu caso, eu não entrei, tá? Ele entrou espontâneo aqui na muda. Eu até pensei em colocar uma medicação pra forçar ele a entrar na muda. Mas não precisei, graças a Deus. Então, ele tá fazendo a muda tranquilo, sem incomodar. Uma coisa importante que eu lembrei, pessoal. Se puder deixar o passarinho isolado. Sem nada, sem nenhum outro. E só a fêmea dele, melhor coisa. Tem algumas pessoas que preferem até tirar a fêmea. Eu não gosto de tirar a fêmea pra ele não perder esse contato com ela. Pra ver que ela tá perto dele sempre, entendeu? Isso aí também estreita o laço entre eles. Então, é o que eu faço, não é o que é regra. Lembrar sempre isso pra vocês. É o que eu faço que dá certo, que eu compartilho. Então, aqui em casa, ele tá sozinho com a fêmea dele. Entendeu? Só que a fêmea tá longe e ele tá aqui no canto. Eles não ouvem nada aqui em casa, tá vendo? Pra quê? Pra o passarinho não se estressar. Ele já tá debilitado. Eu vou estressá-lo pra quê? Então, fica a dica aí também. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Pelo carinho, respeito. E lembra, paciência, persistência e dedicação. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, comenta nos comentários. É igual eu falo sempre. É muita mensagem. Eu tento responder conforme eu vou tendo tempo, né? Porque eu tenho meu trabalho fora isso. Então, nas horas vagas, eu começo a me dedicar aí pros amigos aí. Valeu? Fiquem com Deus. Até o próximo. Um abraço.